Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Queridos irmãos e irmãs presentes neste santuário, você que nos acompanha em casa, esta exortação que ouvimos de São Tiago na segunda leitura de hoje, nos convida neste primeiro dia do mês de setembro, mês da Bíblia, a pensarmos um pouco na nossa postura diante da palavra de Deus. Que é palavra de Deus, não palavra humana. É um pouco disso que o conjunto das leituras nos diz hoje. Esta palavra de Deus não pode apenas chegar aos nossos ouvidos, mas tem que chegar ao nosso coração e se traduzir em ação. É verdade. De que adianta o artista, o compositor, o estudioso, o cientista ter uma grande ideia se essa ideia não se traduz depois em obras, em ações? Se não se executa, não se coloca em prática? Daqui então nós entendemos essa exortação de São Tiago na segunda leitura, mas ao mesmo tempo a exortação que Moisés deu ao povo, lá na primeira leitura do livro do Deuteronômio, com o Shemá Israel, escuta Israel, convidando também esse povo a observar os decretos e as leis, colocando em prática também para que possam não apenas tomar posse da promessa de Deus, da terra prometida, mas para que eles também possam ter a vida. É bonito porque Moisés diz mais do que isso, observando, colocando em prática a palavra de Deus, vocês serão reconhecidos pelos outros povos como uma nação sábia, inteligente. Ora, minha gente, a palavra de Deus contém a sabedoria divina, contém a ciência de Deus. Por mais que o homem hoje, por meio da tecnologia e dos seus estudos, alcancem tantos avanços no mundo tecnológico, científico, a palavra de Deus não perde o seu valor. Porque o seu valor não está apenas naquilo que diz, mas como palavra divina, traz consigo a força da eficácia. É uma palavra que deve e tem o poder de se encarnar, de acontecer. Ela traz a força e a presença do Espírito Santo. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Santo Agostinho, que nós celebramos a semana passada, ele dizia assim que o Espírito Santo escreveu a palavra de Deus não em tábuas de pedra, mas no coração do homem, no nosso coração. E esse Espírito Santo que escreve a palavra do Senhor no nosso coração, tem o poder de fazer com que esta palavra se concretize, se realize em cada um de nós. O cardeal Raniero Cantalamessa diz que no evangelho de hoje, Jesus nos convida, diferentemente dos fariseus e mestres da lei, a mudar a nossa atitude diante da palavra de Deus, do interior ao exterior, dos lábios ao coração, de fora para dentro. No final do evangelho, Jesus deixa muito bem claro. Esse povo me honra, a palavra de Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração, o interior, é lá que a palavra de Deus deve estar, permanecer e se encarnar. Acho bonito porque a palavra coração e a palavra coragem tem a mesma origem etimológica. Porque é do coração que as palavras se encorajam e se transformam em realidade em nossa vida. Nos anima, nos fortalece, nos encoraja a praticar, a pôr em prática. O episódio do evangelho de hoje em que Jesus e seus discípulos são acusados por não purificarem as mãos, as mãos na palavra de Deus é sempre símbolo da ação. Quase tudo passa pelas nossas mãos, não é isso? Então, na palavra de Deus, as mãos significa o nosso agir. Esta purificação, esse ritualismo, formalismo que os escribas e os fariseus cobram de Jesus e seus discípulos nos faz repensar muitas vezes das nossas atitudes cristãs. Às vezes, apenas formais, externas. De nada adianta se isso não tem incidência no nosso processo de conversão. Se isso não reflete no nosso interior e nos faz ser pessoas à imagem e semelhança de Jesus. Capaz de agir como Jesus agiu, segundo o coração de Jesus. Jesus faz esta acusação. Me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra coração aparece mais de mil vezes na Bíblia. E todas as vezes que aparece, quer dizer a mesma coisa. O homem todo a partir de dentro. Então, quando nós chegamos no coração do ser humano nós tocamos na sua totalidade, na totalidade do seu ser. É aí que a palavra deve chegar para que ela não seja apenas um formalismo ou uma hipocrisia como diz Jesus, hipócritas. Quem que é o hipócrita? É aquele que faz teatro, comédia que usa uma máscara que esconde quem ele é de verdade. Diante da palavra de Deus, nós cristãos não podemos ser hipócritas. Por isso, eu convido cada um de vocês a um desafio nesse mês da Bíblia. A gente hoje é muito ligado às coisas do mundo, não é? Assiste séries, filmes, novelas, tantas coisas assim. Mas se proponha assistir a novela da palavra de Deus a série da palavra de Deus Cada livro da Bíblia é uma temporada. Cada capítulo de um livro é para nós um episódio. Se proponha a fazer da palavra de Deus a sua novela preferida a sua série preferida. Leia cada dia um capítulo. E no final da vida você vai ter esta palavra no seu coração, na sua mente e se você colocar em prática você de fato vai colher os frutos da escuta e da prática dessa palavra de Deus. É um convite que eu faço a você um desafio nesse mês da Bíblia e todos os dias aí da sua vida cada dia meditando a palavra de Deus. Hoje tem tantas pessoas que se colocam como sábias que são capazes de prever o futuro capazes de dizer tantas coisas sobre o ser humano mas não podemos deixar de lado o poder que a palavra de Deus tem na nossa vida de iluminar a nossa mente o nosso coração também de nos curar interiormente e exteriormente. Na palavra de Deus no Senhor que se encarna nós encontramos o nosso médico o nosso psicólogo o nosso instrutor a nossa verdade. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de colocarmos a palavra de Deus em prática e a meditarmos dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém. Obrigado.